Olá pessoal, hoje vamos criar um modelo de energia para um quartel de bombeiros, tá bom? Primeiramente vamos iniciar aqui com a abertura de um projeto em branco do Open Studio. Vamos agora em seguida salvar como novo projeto, na sua pasta de projeto. Vamos nomeá-lo de exemplo 4, salvar, sim. Temos um projeto em branco aqui, porém não possui espaços definidos. Quando clico aqui na guia tipos de espaços, não existem espaços. Primeiro vamos dar uma olhadinha na planta do projeto. Isso nos indicará quais espaços e características temos no nosso projeto. Observem que temos uma baia de aparelhos, lavanderia de descontaminação, vestiário, corredor, armazém, chuveiro, escritório e uma sala comunitária. Vamos agora importar arquivos da biblioteca que possuem os modelos necessários. Vá para arquivo, carregar a biblioteca e procure o arquivo da biblioteca. Usaremos um projeto anterior para o quartel de bombeiros como arquivo da biblioteca. Clique em Abrir. Agora a biblioteca será carregada. Para ver as informações importadas, você pode ir para a guia Biblioteca no canto superior direito, bem aqui. Como estamos na guia Tipos de Espaço, precisamos procurar na biblioteca Tipos de Espaço. Olhe para baixo para encontrar. Arraste e solte os tipos de espaços necessários para o projeto. O OpenStudio usa tipos de espaços para codificar informações sobre como espaços são usados. Essas informações incluem cargas como pessoas, iluminação, infiltração e cargas de equipamentos elétricos, bem como suas programações associadas. O OpenStudio usa um projeto de espaços necessários para o projeto de espaços 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 de espaços. Agora temos todos os tipos de espaços necessários. A próxima tarefa será adicionar um conjunto de construção para o nosso quartel de bombeiros. Selecione a guia Conjunto de Construções no lado esquerdo. Mais uma vez, vá para Arquivos da Biblioteca à direita. Selecione o Conjunto de Construção e procure o nosso modelo de construção importado para o quartel de bombeiros. E aqui. E aqui. Bem, aqui temos a Fire Station de metal. Este será um edifício de metal. Portanto, colocaremos este conjunto de construção e nosso conjunto de construções para o projeto. Aguarde um tempo para carregar. Ok. Agora temos um quartel de bombeiros estruturado em metal. As paredes são de metal, laje de concreto e o telhado externo de metal. Observa que essas construções devem corresponder ao seu projeto real. Em seguida, vamos para a guia de Agendamentos. Notem que muitos dos agendamentos já foram importados quando introduzimos os tipos de espaço. Ocupação, atividade, iluminação, etc. Assim, você carrega as informações de um arquivo da biblioteca. No próximo vídeo, usaremos o FullSpaceJS para criar geometria da edificação.